A AESEC, Organização de Estudantes aqui da UEM, está com seleção para novos membros. Sobre esse assunto eu converso com o Tiemis Sakamoto, que é do Comitê Organizador. Olá! Quem pode participar e o que faz um membro na AESEC? Bom, os pré-requisitos para ser membro da AESEC é ter de 18 a 30 anos e um vínculo acadêmico. Esse vínculo pode ser graduação, pós-graduação, doutorado, mestrado, ou um desvínculo de até dois anos. Quem participa da AESEC são jovens que acreditam no seu potencial de transformação, que têm espírito de liderança, um perfil ativo na sociedade, e são jovens que querem impactar positivamente a sociedade. Esses jovens, eles acreditam e sabem que uma boa formação acadêmica, ela precisa ser complementada por experiências práticas, que é o que a gente faz na AESEC, que é o que a gente vivencia no dia a dia, desde o contato com intercambistas, ao contato com escolas, com ONGs, empresas a nível local e a nível nacional. E qual vai ser a forma desse interessado participar dessa seleção, no caso? Bom, para participar da seleção, basta se inscrever pelo site, na aba Jovens Talentos, que é o programa da AESEC, ou diretamente no escritório da AESEC, que fica no bloco D67, sala 104. O processo seletivo, ele vai ser constituído por um processo de dinâmicas, inicialmente, são dinâmicas em grupos e depois é seguido de uma entrevista. E só alunos da UEM podem participar, podem estar aptos a ser membro, ou outros alunos de outras instituições também podem fazer parte dessa seleção? Outros alunos de instituições privadas também podem participar da seleção. Quem tiver interesse em desenvolver sua liderança, em desenvolver sua comunicação, é só se inscrever pelo site. É uma grande oportunidade para os jovens que estão na universidade e que querem ter uma experiência a mais no currículo. Basta se inscrever pelo site ou então no escritório da AESEC. Ok, obrigado pelas informações. Então, para outras informações, além do site, tem o número de telefone, que é o 44-3011-3688. É Deral Fredo, para a TV UEM. Obrigado. Obrigado.